Por trás de cada raiva Pouco a pouco E bem dentro desse medo Mora o medo da morte E lá dentro bem mais fundo Mora o medo mais profundo Que é o medo da unidade O medo da liberdade O medo da felicidade Quanto tempo você gasta Preso a um velho passado Que te deixa angustiado E não pode ser mudado E quanto tempo você gasta Ansioso com o futuro Sem saber se vem um dia E se ele vai ser bom Se vai ser seguro Música Por trás de cada raiva Vive uma tristeza E por trás de uma tristeza Uma grande raiva pulsa E dando peso a esse jogo Existe todo um medo louco Que aprisiona Pouco a pouco E bem dentro desse medo Mora o medo da morte E lá dentro bem mais fundo Mora o medo mais profundo Que é o medo da unidade Que é o medo da unidade O medo da liberdade O medo da felicidade Mora o medo da unidade Quanto tempo você gasta Preso a um velho passado Que te deixa angustiado E não pode ser mudado E quanto tempo você gasta Ansioso com o futuro Sem saber se vem um dia E se ele vai ser bom Se vai ser seguro Quanto tempo no presente sobra Pra viver Tchau